Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera! Continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui, jogando com Afeganistão Vamos em busca do... The True Air of the Timur aqui Ah, eu tô esperando essa guerra aqui acabar pra gente declarar a nossa Na verdade eu tô esperando o Tratado de Paz cair, né? O Tratado de Paz aqui vai cair em 63 Ah, deixa eu só olhar uma coisa aqui S-Core vai terminar quando? Quando que S-Core aqui termina? Em 64, uau! 64, são dois anos pra fazer isso aqui de CORE Dois anos, dois fucking years Esse aqui termina em 65, esse aqui é pior ainda Ah, Delhi então vai... eu vou demorar pra fazer CORE nesse lugar Mas ok, a gente vai ter que lidar com alguns... Algumas rebeliões ali mesmo, não vai ter jeito Deixa eu até inclusive dar uma olhada aqui como é que tá a força dessa rebelião Ah, Delhi, 16k, ok, 16k é lidável Perfeito, nossos soldados estão aqui posicionados, isso tá ok Deixa... seria interessante fazer drill neles, maybe? Maybe, é não, na verdade não Isso pra lá O Manpower finalmente tá subindo de novo Tô com um pouquinho de corrupção, mas tô ok Ah, galera... É indispensável que comece a melhorar minha relação aqui com o Bamanis Procurando uma aliança forte aqui mesmo Talvez até com o Gujarat, mas o problema é que o Gujarat e o Bamanis são inimigos Então acho que eu prefiro o Bamanis nessa ocasião Além disso, deixa eu olhar uma coisa Ok, eu vou fabricar um clan aqui em Cindy Cindy Talvez em você também não fosse uma ideia Você se tornou vassal... não... What? Você tá sendo garantido por Delhi, sério Você é garantido por Delhi? Interessante, na verdade Bem interessante, Delhi Você faça isso Pena que meu... minha expansão agressiva agora não... não colabora Tá, agora de fato eu tenho que esperar, galera O clã foi brincado de Sistã em mim Ok, Sistã... Sistã não vai... não vai acontecer Simplesmente não vai acontecer Esses caras ainda não se entregaram, por quê? A Janssen tá em guerra contra os Timurides E Nagaur, você vai ter que marchar até aqui Nagaur Pra conseguir fazer o que você quer aí com os Timurides, né? Eu vejo mais coisas Ok É, essa província aqui de qualquer forma você não vai conseguir pegar Talvez eu consiga fazer Threatened War Apenas com os Timurides também e tomar a província que eu quero Delhi eu não consigo fazer isso, nem com você Ok Como é que tá? Tratado de paz Pistã Tuorla em Delhi Yeeey, boa Novembro de 63, ok Já tá em julho Agosto Que isso? O cara vai sair da minha corte Não gostaria de você sair da minha corte Ou o Fábio Siqueira vai se tornar afegão O Strength do clã vai ser menos 25 E todas as províncias afeganas vão ter menos 3 de 1 rest por 10 anos Menos 3 de 1 rest por 10 anos me parece interessante Ok Mesmo o Strength do clã diminuindo um pouquinho ainda tá ok Não tá em strong Trance of the Heretics Atelier of the Hittings Isso aqui é lindo Isso aqui é maravilhoso pra um cara ter Só que Tá Meia Meu tratado de paz com você acabou Deixa eu voltar esse cara que tá em Cindy Acho que ele volta um pouco mais rápido Eu de Bamanis Eu já posso declarar guerra em você Infelizmente Nagaur não vem Adoraria que Nagaur viesse Mas aparentemente ele não vai vir Bom, não ia fazer diferença Eu não consigo declarar guerra nele também Provavelmente o próximo cara Para declarar guerra vai ser meu ato mesmo Não tem muito o que eu possa fazer Ah Timorídez Eu vou declarar guerra em você sim Tá Meu objetivo é ser o Reconfort de Balk Vou fazer isso aqui Eu vou espalhar esses exércitos no seu território E por enquanto é isso Ah Na verdade não Porque pode acontecer rebeliões E eu me dar mal por conta disso Já que ele só tem esse forte Então não vai ter diferença Melhor nós ficarmos por aqui mesmo Talvez Talvez pegando dinheiro dos territórios Ficou pegando dinheiro do território É isso Ok E vamos continuar a fabricar nosso clank Essa guerra aqui Essa guerra aqui não me inclui nada galera Porque eu preciso da Índia Essa guerra aqui realmente é uma manutenção de 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 paz Simplesmente isso Pistando Pistando Ward dele Já acabou Ladak Meu tratado de pasta Tá quase acabando Tem que tomar muito cuidado com eles Eles querem tomar aquilo ali Tudo mais Expansão agressiva com ele Ah Expansão tá tranquila Dispansão tá bem tranquila Na verdade Está ok King de Army Tradition Ou 2,5 de Army Profissionalismo Acho que 2,5 de Army Profissionalismo Não seria ruim Porque eu poderia pedir É Nós vamos com isso aqui Dessa vez nós vamos com isso aqui Porque eu quero Pegar menos power Maravilhoso Ok Já está quase na época De eu brincar Brincar com vocês Por enquanto não O que é isso? Meu Deus do céu Legalismo sempre Realmente quero manter isso aqui O mais próximo do legalismo possível Posso diminuir minha corrupção Menos 2 Apertando aqui Configuei todo o dinheiro aqui Vamos pegar desses lugares agora Comandante Termina essa guerra aí Eu quero Fabricar um clan aqui O que eu quero É tentar ir cobrindo as bordas Aqui o máximo que eu puder Inclusive Involse eu não consigo Fabricar clan Melwar Infelizmente eu não consigo Fabricar esse clan aqui Mas Seria interessante Por exemplo Fabricar clan Melwar Aqui é interessante Ok Construir aquilo ali Para ganhar esses 0,16 Ducato de uma vez por todas Aqui não precisa estar ativo Esses fortes E simplesmente não são problemas Ok E para cá e para cá Para cá e para cá O cara fez o outro devolver O objetivo de guerra A gente vai fazer isso Aconteceu alguma coisa Que eu crimei ali Deixa eu colocar Esse líder aqui O coração E ele não vai me deixar passar Ei você Me dê acesso militar Por favor Tira esse cara Que está de Bamanis É aqui Cleaned Arm Tradition Ou o contrário Agora eu quero Arm Tradition Me deixa a guilda mercante Aí Na mão um pouquinho Já está de passo Que esse cara terminou Mas whatever Quem se importa 5 de legitimidade Ou 15 pontos diplomáticos Vamos com a legitimidade O dele está fazendo zoeira E eu peguei toda a grana Aqui também Aqui também Então A gente sentiu Que esses caras ficarem aqui Não vai fazer diferença E vocês Deixa eu fazer isso Tá Hora de brincar Com os estados De novo Perdão Vou brincar Com os estados Aqui Para você Call it General E demandar pontos Thank you Você Não consigo fazer nada Wow Você vai me dar 15 de lealdade Você tem 43 Ainda não é o suficiente Eu vou esperar um pouquinho Para você E você Eu quero fazer Seek and Support Não quero demandar Só 100 pontos Eu preciso demandar mais Quanto que eu posso Fazer aqui 74 74 Fala sério Deixa eu entregar Mais alguns territórios É que vão ter que ser Muitos territórios Problema Ele está com 54 Apenas 54 é muito baixo Tudo bem Nós vamos ter que Nos sustentar Só com 100 pontos Dessa vez Porque Para subir Isso aqui Demoraria demais Ok Não sei se eu vou pegar A ideia Isso aqui é Mercenário Coast Mercenário Coast Diminui Isso aqui é maravilhoso Galera Isso aqui é muito bom 20% a menos Expansão agressiva Vai fazer mais diferença Expansão agressiva Vai fazer mais diferença Galera Chegar aqui Isso aqui vai ser Uma enorme diferença Embargue para Viteers Sinceramente Vai fazer diferença Não Ill Corruption Talvez faça Rebel Surprise Também faça Diferença Vamos com outro Enact Eu quero Isso aqui seria lindo Para a gente Liberte Desire Menos 15 dos Subjects Seria maravilhoso Agora Porque Punjab Eventualmente vai ser um problema Já está em 47 É Nós vamos ter aquilo ali Eu sei que 5% De core Seria maravilhoso Mas dessa vez A gente tem que ir com isso aqui Para conseguir manter Pum Diabo Inclusive Pum Diabo É um dos caras Que eu quero Vassalizar Deixa eu olhar Aqui embaixo Bamanis Chance de relação Positiva Bem pequena Ok Ah Preciso de mais diplomatas Galera Realmente preciso de mais diplomatas Você me dá um diplomata? Você me dá Spy Network Advisor Spy Network é interessante Vamos pegar Esse aqui já O próximo é um diplomata Que diabos Pega o menos 15 Você me dá mais 5 Ok Legal Está com menos quanto? 35 com 33 63 67 É não muito Não quanto eu Não sei De tecnologas Gostaria que isso aqui Normalmente gostaria Eu preciso Afegões Quer dizer Timurides Que vocês Percam a guerra logo Isso foi core Quer dizer que eu posso Fazer core aqui agora Isso é maravilhoso Fazendo rebeldes Isso é Ok Não é tão problema Isso aqui é Isso aqui é problema Eu não posso fazer Esse estado aqui Mas esse aqui eu posso Eu vou fazer esse estado Eu quero fazer isso aqui De core É Eu Eu não quero fazer Essa região aqui De core E esse cara aqui Eu vou dar Entregar para a guia da mercante Tem que ser para a guia da mercante Uou A influência vai para 19 90 na verdade Poderia tirar de outro lugar Talvez Daqui Holy fucking Jesus Crap Você ficou tão bravo assim Toma Espera Espera Eu não demandei pontos De você É sério isso Uau Eu não demandei Os pontos De você Vai ser muito ruim Eu vou fazer isso agora Porque Isso significa Deixar eles bem bravos Mas É ok Eu preciso contar Com 30 ou mais Certo Então Deu dinheiro E me deu os pontos Pronto Esse cara vai ficar bravo Para sempre 3.35 Certo Ah Perdi quase um Ducato Mensal Uau Ok Eu ganhei 100 e muitos meses Mara e Baluchistam Podem declarar guerra em mim Baluchistam é aliado Talvez Crap 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 Eu deveria ter previsto isso aqui Pode começar a se formar uma rebelião agora Galera Uma rebelião não Uma coalizão Deveria ter prestado atenção Uma escala de volta Deixa eu me aliar Tentar uma aliança aqui urgentemente com você E eu preciso começar a anexar esse cara também Para um job O mais rápido possível Eu vou aliançar 337 pontos É muita coisa E seria muito interessante Pegar essa expansão agressiva Agora eu preciso de pontos Galera Não tem muito o que eu posso fazer E eu precisaria que os timurites também caíssem Seria maravilhoso Esses provínios aqui são bem fracas né Talvez nem compense pegar elas não Deixando que eu vou Pegar grana e coisas desse tipo Poderia pegar isso aqui Significaria uma coalizão bem grande Grana Humiliate Humiliate é bem interessante Isso aqui na verdade é bem interessante Isso me daria a coalizão com o coração Transoxiana Baluchistan Multan Etc Eu não posso fazer esse tratado de paz aqui Enquanto eu não atacar Baluchistan de novo O problema é que atacar Baluchistan Significa trazer Marra Que esse cara aqui embaixo não interessa muito Isso significa trazer quem mais Gujarato Gujarato é um problema Que esse cara aqui Gujarato é um problema gigantesco Esse estado aqui não me interessa mesmo Na verdade não me interessa Pera A renascença ainda não tá aqui né Eu tenho que fazer ela Ainda tem que fazer isso né galera Eu tenho que dar spawn na renascença aqui Uau A gente tá bem atrasado tecnologicamente A gente tá bem atrasado tecnologicamente 66 Eu nem sei se vai dar tempo de fazer isso na renascença Ok Ok O estado aqui é esse E você é esse Será que eu vou ter rebelde? Eu não sei se vai dar tempo de fazer isso na renascença Já lá Trade deficiente me parece interessante Quanto de grana a gente tá fazendo de trade nesse momento? 83 Cara aqui ia custar É acho que vale a pena É definitivamente vale a pena Enforço limite Não necessariamente é a minha melhor opção Mas tá ok A corrupção continua subindo Deixa eu mandar esse cara de novo Pra melhorar essas relações Aqui Vamos ver se isso vai mudar alguma coisa na vida De Bamanis ali Gujarat está em guerra né Deveria aproveitar isso Deixa eu pegar esse aqui Que eu mato Tá fazendo muita falta Ei você Se eu declarar guerra em você Marra não vem E Gujarat quase não vem também Ok Ah Ei vocês Por favor se positiva Ok Tem espaço pra quem existem Ok Eu quero Eu quero simplesmente fazer manutenção de paz Simplesmente fazer manutenção de paz Melwar eu vou construir Na verdade eu não preciso Mas seria interessante Você eu acho que eu já fiz também Certo Melwar é aliado Desses caras Tem esse cara como vassalo Acho que eu posso começar A pensar em construir O que é isso Quanto tempo ainda pra Delhi Em 68 só Uau O tratado de paz com o Multan Está prestes a expirar Que é bem ruim João Porn não me ajuda nessa aqui Mas se eu declarasse guerra aqui Por exemplo João Porn me ajudaria? Não E aqui Também não E contra Melwar Meu Deus João Porn simplesmente não está afim Já tenho 10 favores com você O maledito Deixa eu olhar uma coisa Esses estados aqui fazem parte disso Isso aqui é um estado novo É Sinceramente Eu não sei se essas províncias Valem a pena galera De verdade Eu acho que eu vou pegar Só isso aqui Do Dos timuretos Só isso aqui é mais do que o suficiente E eu vou Atacar o Balochistã Pra garantir que esses caras Não entrem Em Em rebelião comigo Depois é exatamente isso que eu preciso Estou pagando meus exércitos Ok Onde está a sua capital Balochistã Essa aqui de baixo Mesmo Perfeito Esse cara aqui é o cara de Sinj Vamos declarar guerra em você Vamos tomar Guljanath vai vir E agora vai vir por muito Filho da mãe Quantos exércitos Guljanath tem? 14k Não é muito Não é muito Isso aqui é uma montanha Não gostaria de um Tratado de paz Com o Guljanath Agora Mas eu poderia Usar isso Pra fazer ele quebrar a aliança Com o Sinj Com o Melwat Assim eu tenho chance De declarar guerra Em Melwat Ou mesmo em Sinj João Curta com o Olha Exaustion Alta Pera Isso é interessante Ah Isso aqui é mais interessante Ainda Isso aqui é mais interessante Ainda Tá Deixa eu declarar essa Galera Eu vou encerrar Eu estou muito indeciso Eu preciso pensar um pouco Me parece que o movimento Agora é realmente É declarar guerra Em Baluch Então não preciso conquistar nada Eu só finalizar a guerra Talvez vim tirar alguma coisa De Guljanath Talvez grana E tentar fazer com que ele tire Essas alianças Com o Sinj E com o Melwat Uma vez que eu tenha isso Eu tenho um espaço livre De novo Para expandir Enquanto isso Nós estamos fazendo Core Na Nós estamos fazendo Cores Em Dele Isso aqui vai ajudar Um pouco Ok Acho que está encaminhado Meu nome é o Aka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau